Fala pessoal, hoje eu tenho o prazer de apresentar pra vocês aqui mais um aluno, o mentorado, né, o entrevistado da vez, que é o Marcelo, o Marcelo Ferreira, ele tem uma história com bastante coisa pra gente aprender aqui hoje, é um tipo de pessoa assim que eu gosto de ouvir as histórias justamente por isso, por trazer pra nós bagagem, por trazer pra nós experiências, então puxa uma cadeira aí ou te senta num lugar confortável pra assistir, pra ouvir, pra acompanhar isso que vai ser uma parada que provavelmente vai mudar a tua cabeça de alguma maneira. Então, Marcelo, seja bem-vindo, se quiser te apresentar, falar de onde é que tu é, de onde tu veio, sinta-se à vontade. Tá bem, obrigado Tiago, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz quando me convidou, porque o digital pra mim é a minha mudança de vida, eu comecei muito cedo já a empreender, aprender comigo mesmo e empreender no negócio com meus pais, meus pais tinham açougue quando eu tinha 12, 13 anos, meu pai sempre e minha mãe foram empreendedores e eu comecei a empreender muito cedo. 12 anos eu já dava minha mãe, depois com 14 anos a minha família perdeu praticamente tudo, tivemos que começar do zero e a partir dali eu fui pro mercado de trabalho, onde eu tive a única vez que eu tive a carteira assinada na minha vida, com 14 anos, eu era office boy numa imobiliária. E eu costumo dizer, tem uma frase do Geraldo Rufino, que pra todo mundo que tá aí assistindo no canal, eu sei que tem muitos ainda são CLT, independente de CLT, tu tá sempre empreendendo, tu só não tem o CNPJ, tu empreende no CNPJ dos outros. Então, assim, faça sempre o teu melhor, que dali vai vir o teu resultado e se for pra te sair dali e mudar, tu vai mudar pra empreender ou tu vai ser promovido nesse próprio trabalho. Então, eu costumo falar que a gente tá sempre empreendendo ou empreende em si mesmo ou empreende no CNPJ dos outros. Então, a minha escolha começa assim, em 14 anos eu fui trabalhar nessa imobiliária e conheci o ramo de corretagem de imóveis, aos 14, 15 anos eu conheci a corretagem de imóveis. Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe me emancipou, que pra poder tirar o crescer eu tinha que ser emancipado, aí me emancipou e fui trabalhar de corretor de imóveis na imobiliária de um amigo que hoje trabalho com ele, hoje nós somos sócios no empreendimento de imóveis, que eu sou corretor de imóveis ainda. Naquela época não se vendia como se vende hoje, naquela época era muito difícil, eu tinha 16 anos, tu não tem credibilidade, então foi bem difícil. Tirei e cresci, não tinha resultado, fiquei de 2016 até praticamente ir embora pros Estados Unidos em 97. Aí eu fui em 96 com um amigo meu conhecer os Estados Unidos pra ver o que que eram os Estados Unidos, como é que ia morrer, 22 anos na época, Thiago. E aí fui em 96, eu fui com ele, fiquei 10 dias, compramos umas muambas e voltamos pro Brasil, vendemos umas muambas e disse, eu vou morar nos Estados Unidos. Pra mim já deu isso aqui, eu vou tentar minha vida lá. Daquele momento ali eu comecei a organizar, organizar minhas coisas aqui, sair fora e ir pra ir embora. Imagina tu chegar nos Estados Unidos, 22 anos, sem falar inglês, não falava uma palavra de inglês, sem trabalho, com 100 dólares no bolso, era o que eu tinha. Pra mim, me morrer até arrumar um trabalho, que não é muito fácil. Bom, nesse meio tempo um amigo meu alugou um apartamento e disse, não, pode ficar comigo aqui até tu arrumar trabalho. Dois anos nos Estados Unidos sem falar inglês, sem arrumar trabalho, passei, hoje eu não posso passar perto de um Burger King, só pra te ter uma ideia. Porque eu passei um mês comendo Whopper 99. Eu gostei 30 dólares pra me alimentar durante um mês, que era só o que eu comia, era um Whopper 99 ao meio-dia, que é lá nos Estados Unidos, é Whopper, né? De 99, que era o que eu comia durante o dia inteiro. Aí, lembrei do fato de uma amiga minha aqui do Brasil, que ela tinha morado também um bom tempo nos Estados Unidos, e ela me disse, Marcela, quando tu estiver nos Estados Unidos, quando tu for, procura uma igreja, que lá eles te ajudam, eles te arrumam um trabalho. E a primeira coisa que eu fiz, né? Então, fui lá e procurei uma igreja, foi batata. Quatro dias depois, arrumaram um trabalho pra mim. Aí fui trabalhar numa fábrica de peça de carro, peça em plástico, tu lixava umas peças e moldava elas. Trabalhei naquela empresa durante um ano, nesse meio tempo, arrumei um outro trabalho à noite, eu trabalhava das sete da manhã até as cinco da tarde nessa empresa, saía das cinco da tarde, às seis horas eu entrava numa... Não sei se você já viu o Dunkin' Donuts, nos filmes aparece muito, né? Dunkin' Donuts, que é aquele dos... a rosquinha do policial. Ah, sim, 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 sim. Era um concorrente deles lá nos Estados Unidos, que é o Dandy Donuts, e eu fui trabalhar lá, cozinheiro. Tem até umas histórias engraxadas, né? Porque eu sempre gostei muito de cozinhar. E o chefe do pai era o dono da empresa, o nome dele era Frank. E ele falou, Marcelo, tu é cozinheiro? Eu disse, inglês. E eu tinha uma amiga brasileira que trabalhava traduzindo pra mim, né? Eu disse, não, tô cozinheiro, sabe, né? Essa é engraçada, Tiago. Aí ele falou, faz um molho que eu quero fazer pizza à noite pra servir pros clientes. E eu peguei lá tomate, fiz o meu molho e fiz um panelão, mas devia ter uns 10 litros de molho. Mas ficou assim, maravilhoso. O Frank se apaixonou, né? Ele olhou pra mim assim, Marcelo, very good sauce, very good, but too much. E eu, ó, ok, peguei e cortei mais uns 10 tomates pra botar no molho. Só que ele já tinha falado que era muito molho, né? Esse gringo levantou, ele falou, you crazy motherfucker. The sauce is perfect, but you're gonna put more tomatoes on it. E essa é uma das histórias, né? Então, naquele momento lá, sempre empreendendo, Tiago. A única vez que eu tive carteira de nada foi quando eu trabalhei no passado naquela imobiliária que eu te falei. É a única carteira que eu tive por dois anos. Nunca mais uma carteira. E lá, tu empreende no seripejador dos outros. Tu vai trabalhar pros outros. Tu muda negócio. Aí trabalhei por esse tempo nesse trabalho. Um ano eu tava na Dunk Donuts e na fábrica de peças. Aí tinha um português que trabalhava junto comigo que ele tinha uma limpeza de escritório à noite. Nós trabalhávamos das seis da noite até a meia-noite. Meia-noite nós pegávamos uma van que ele tinha e limpar a escritório até às três da manhã. E aí eu fiquei mais um ano e pouco nessa função, trabalhando 18 horas por dia, mais ou menos. Era puxado, bem puxado. Mas faz parte, né? Tu tá num país estrangeiro, tu tem que juntar grana. Nesse meio tempo eu arrumava tempo, estudava. Quando eu tinha tempo eu ia no cinema de dois dólares, tinha perto da minha casa pra escutar e aprender inglês. E aí tinha um rapaz que trabalhava de garçom. E eu, pai, eu quero trabalhar de garçom, né? Garçom é a melhor coisa que tem. Ganhava bem, ganhava seus 500, 600 dólares por semana lá nos Estados Unidos. E eu, cara, assim, olha, garçom não tem no meu restaurante. Mas tem uma vaga de limpador de mesa, que é a minha vaga que eu vou passar pra garçom. E eu, tá, vambora, vamos lá então. Então, cheguei lá e comecei a conversar com o gerente dele. Isso, um ano e meio que eu tava nos Estados Unidos. Sem fazer curso, nada, né? Comecei a conversar com um americano. O americano falou pra mim, olha, vaga de limpador de mesa não tem. Mas tem de garçom, se tu quiser fazer um teste, porque teu inglês é bom. Eu disse, como assim, meu inglês é bom? Não, fala bem inglês. Eu consigo te botar de garçom. Tchê, perdi um amigo ali, né? Porque a vaga, ele disse que a vaga era pra ele. Me levou pra pegar a vaga dele de limpador e acabei ficando na vaga de garçom. Então, ali começou a minha trajetória. Aí, trabalhei naquele restaurante. Aí, trabalhava mais outros restaurantes. Trabalhava café da manhã, almoço e janta. Num dos restaurantes que eu trabalhava, que era um restaurante italiano, comecei a trabalhar na cozinha. Aprendi a fazer comida italiana. E conheci uns caras donos de uma empresa de limusine. E eu disse, pô, agora eu tô feito. Limusine também, ganha bem. Ganhava mais. Eu ganhava cento e cento por semana de garçom. Na limusine eu ia ganhar em torno de mil, mil e quinhentos por semana, dólar. Falei, arruma um trabalho de limusine. Mas tem experiência? Não, não tenho. Tens a carteira? Não, não tenho também. Tem que fazer tudo isso. Eu disse, não, vambora. Vamos fazer. Aí, fui lá, fiz o teste. E isso já tava com três anos nos Estados Unidos, três anos e pouco. Peguei na limusine. Aí, trabalhava de limusine. Trabalhava no café da manhã. Café da manhã, almoço. E à noite, final de semana, eu pegava limusine e trabalhava. Sexta, sábado e domingo, limusine. Sempre gostei muito do ramo de imóveis. E aí, disse, não, vou fazer um almoço profissionalizante aqui pra atuar. Como corretor de imóveis, alguma coisa assim. Aí, tava três anos, três anos e pouco nos Estados Unidos. Fui fazer um curso de mortgage broker, que seria um agente financeiro pra financiamento de imóveis. Isso em 2001, 2002, por aí. Passei, fiz o teste e já vou procurar trabalho, né? Procurar trabalho no ramo pra fazer financiamento. E dito e feito. Fui lá, arrumei um trabalho numa empresa de mortgage pra fazer financiamento imobiliário. Costumo dizer que eu ajudei a quebrar os Estados Unidos, né? Porque a gente fazia cada empréstimo lá, que tu não imagina. Comprovação de documento, aquelas fantásticas, né? Isso era antes da crise, de 2009, 2008? Aquela crise. Eu recebi o mercado imobiliário em 2002. Ah, pegou todo aquele boom, então. Peguei todo aquele boom do mercado imobiliário. Tinha muitos clientes brasileiros que compravam imóveis pra morar, pra investimento. Mas, cara, brasileiro, mexicano, todo mundo americano também fazia muita merda. Eles se desculpavam, faziam muita coisa errada. Compravam três, quatro imóveis financiados, com documentação falsa, com um monte de... Era uma bagunça. Caramba! Não tinha como pagar. É, não tinha como pagar. E aí veio a crise, o que eles faziam? Não, e o mais interessante disso tudo, né, Tiago? É que lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Tu comprou uma casa. Ela valorizou, ela pagou 100 mil dólares esse ano. No ano seguinte, ela valia 200 mil dólares, tu vai num banco, aplica pra um outro mortgage, eles quitam o primeiro e te dão 100 mil em dinheiro. Então, tu financia 200 mil, te segue pagando a dívida de 200 mil. E tu sai com 100 mil dólares em cash. Nossa Senhora! Por isso que eles se endividaram. E outra coisa que é interessante, que eu gosto de salientar pra todo mundo que eu converso, em relação de imóveis, que é um ramo que eu gosto muito. Aqui no Brasil, o que acontece? Quando tu vai lá na caixa e assina o financiamento, aquele documento da caixa, guarda, bota no cofre, é a garantia dela, né? Nos Estados Unidos, o que acontece? Aquele papel que tu assina, o mesmo papel que tu assina, o financiamento, vai pra bolsa de valores e vira dinheiro de novo. Então, aquilo ali fica indo e vindo, virando dinheiro, muitas vezes, infinitas vezes. Por isso que quebrou. Tem lastro, entende? É um dinheiro sem lastro. E aí começa a cair. Tem um filme que eu gosto de indicar muito, que é o... Como é que é o nome do filme? Não, veio. Até o final vai vir esse filme. Bom, então, nesse meio tempo, eu continuei na limousina e saí dos restaurantes, que eu trabalhava durante o dia no mortgage. E à noite, eu trabalhava de nove da manhã até uma cinco da tarde, de segunda a sexta, no mortgage, fazendo financiamento. Ganhava super bem, ganhava em torno de 15 mil dólares por mês. Caramba, hein? Dinheirão. É. E dirigia a limousine das sete da noite até madrugada, sexta, sábado e domingo, eu dirigi a limousine. Então, eu fui tranquilo, 20 mil dólares por mês, trabalhando assim, pra caramba, né? Então, eu vim embora em 97, né? Então, eu fui embora pros Estados Unidos, deixei família, deixei meu pai, minha mãe, tudo, né? Tinha uma vida tranquila, tinha BMDado, tinha uma shopper, tinha... Vivia bem. Se digo assim, via bem. Em 2006. Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, isso. Então, de 97 até 2006, tudo tranquilo. Claro, teve perrengues, passa dificuldade, mas isso aqui não tem porque ficar contando tudo no detalhe. Eu vou contar as coisas que são relevantes pra nós, né, Tiago? Pra você, como produtor e pra mim, que gostaria de expor a minha história. Em 2006, o meu pai, em maio, conseguiu o visto, porque ele tinha tentado várias vezes. E aí, em maio, ele conseguiu o visto. Conseguiu o visto e foi me ver. Em maio, ele foi me ver, ficou 20 dias comigo. Fazia 9 anos que eu não vi o meu pai já. Eu paro, imagina a saudade, né? Aí, matei a saudade, tá? Ele ficou 20 dias comigo. Quando ele voltou, detalhe importante, quando ele embarcou no avião, ele disse assim, olha, agora eu já posso morrer tranquilo. O meu filho tá bem, dito e feito. Agosto daquele ano, ele faleceu. Cara, aquilo foi um desabou mundo, né? Meu pai era tudo pra mim, né? Eu fiquei muito tempo sem ele. O que aconteceu? Eu entrei em depressão, fiquei seis meses trabalhando de casa, larguei a limusina e trabalhava só no mortgage. Por outro lado, eu já tinha o trabalho remoto lá em 2006, já trabalhava remotamente. Então, eu trabalhava de casa, fazendo financiamento. Claro, não era a mesma coisa, reduzia o meu custo. Nesse meio tempo, um amigo do Brasil começou a ir lá, porque era conhecido meu daqui. Começou a me visitar. Ah, não, tu perdeu teu pai, mas... Amigo, né? Foi lá, começou a ir me visitar, faz o negócio do meu pai e tudo. E disse, ah, vamos montar um negócio. Ele disse, não, vamos montar um negócio. Ele tinha uma distribuidora de eletrônicos no Brasil. Ele tinha uma distribuidora de eletrônicos no Brasil. E queria fazer uma parceria comigo, onde eu mandaria o dinheiro pra China, a mercadoria da China pro Brasil, ele venderia e me daria lucro. Porque seria um jeito de eu mandar o meu dinheiro sem pagar imposto. E a gente tem essa dificuldade. Gera dinheiro fora do país pra mandar pra cá, tem que pagar imposto de renda, né? Sim. Então, foi o jeito, né? Que eu mandei quase 200 mil dólares pra China, pra esse meu amigo. E vou embora pro Brasil. Agora nós estamos com um negócio no Brasil e tal. Quando eu cheguei aqui, me deu só o garrão e não me devolveu o meu dinheiro. Por quase cinco anos. Então, foi uma coisa bem difícil pra mim em 97, quando eu voltei. Quando eu me dei de conta, em 2007, quando eu voltei, quando eu me dei de conta que eu tinha ficado 10 anos, perdido todo o meu dinheiro. Perdido todo o meu dinheiro, não tinha dinheiro pra recomeçar. 200 mil dólares. 200 mil dólares eu mandei pra... Cara, e 200 mil dólares em 2006, 2007, era muito mais dinheiro do que é hoje. Se hoje custa um milhão de reais isso, na época... Então, o que aconteceu? Aí tá... Nesse meio tempo, quando eu voltei, eu fiz algumas viagens pra China pra buscar mercadoria, pagar fornecedor, isso e aquilo, né? Conheci um pessoal no avião, na viagem pra Hong Kong. Conheci um pessoal que trabalhava com joias consignadas. Já ouvi falar o que é isso ou não? Já, já ouvi sim, já ouvi. Eles estão aqui, que a mulher vem em casa, vem em China. Então, aí eu conheci os caras que buscavam mercadoria na China e faziam esse tipo de negócio. Isso em 2008 já, 2008 pra 2009. Conheci esses caras, não, te dou o cartão, quando tu quiser conhecer o negócio, nos dá uma ligada, que a gente dá o caminho das pedras, como é que funciona. O que aconteceu? Me desentendi com esse sócio, eu tava sem dinheiro, tinha ficado com 10 mil dólares em casa, que era o que eu tinha de dinheiro, morando na casa com a minha mãe mesmo, morava num quarto, nesse meio tempo, a minha ex-esposa, a gente, ela engravidou, a gente tava com um nenê pequeno, e eu morando num quarto na casa da minha mãe, ela pagando as contas. Cara, não tinha nada, tinha 10 mil dólares, tive que gastar nesse meio tempo, que era o dinheiro que eu tinha. Eu sei que no fritar dos ovos, eu decidi que eu ia procurar o negócio de joias com esses rapazes, eu tinha, acho que, 3 mil dólares. Aí eu falei, mãe, arrumei um negócio que eu acho que é interessante de investir, acho que tu vai gostar. Minha mãe conhecia até o negócio, eu já tinha vendido uma época joia, tinha vendido algumas outras coisas no hospital, minha mãe, nesse meio tempo, já tinha quebrado, tinha ficado viúva, minha mãe voltou a trabalhar de enfermeira em hospital, né? Como eu te falei, a gente quebrou lá em 2000, quando eu tinha 14 anos, aí minha mãe voltou pro hospital. Então, nesse meio tempo, ela disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar 10 mil na minha aposentadoria, que eu consigo tirar pra te montar esse negócio. E até em 2009, em 2009, eu peguei 10 mil, mais um pouco de dinheiro, liguei pros caras, olha, tô com um pouco de dinheiro, quero ver o negócio, aprender esse negócio. Então vem, nos encontros de São Paulo, eu vou te ensinar. E aí os caras me ensinaram, me ensinaram a comprar joia, semi-joia, me ensinaram a dar banho, me ensinaram todo o processo pra montar o negócio. E um deles, o Ricardo, que é muito meu amigo, mora em Brasília, a gente é amigo até hoje, ele disse, Marcelo, eu vou te mandar dois kits, e quando tu vender, tu me paga. E aí, eu e a minha esposa, só os dois, né, e mais uma criança pequena, a gente pegou aqueles dois kits, chegou no correio, entregamos um pra minha sogra, minha ex-sogra, no caso, que é pra ela revender, e um pra uma amiga minha. Passou-se 30 dias, nós fomos recolher a mercadoria, elas tinham vendido meia luz de pecinha, e eu tinha 800 reais de uma revendedora, e 600 de outra. Eu, para isso, negócio da dinheiro, ali que ainda tem um monte de joia, vamos só arrumar e trocar os kits, mandar um pra uma e outro pra outra. E nesse meio tempo, eu peguei o dinheiro e disse, não, agora eu vou investir. E aí, me fui a São Paulo com eles, encontrei um de eles lá, e montei, acho que, 30 kits na época, pra revender. E aí, tinha que arrumar as revendedoras, né, montei todos os kits, eu e a minha esposa, assim, botando, minha ex-esposa, assim, botando, e trabalhando ali, montamos os kits, e arrumamos as 30 revendedoras. Estribuímos os 30 kits, primeiro mês de resultado, deu, acho que, 15 ou 20 mil reais, eu disse, pô, agora sim, estou feio. E aí, começamos, aí aos pouquinhos, botamos 30, botamos 40, 60, chegamos eu e ela, só eu e ela, 200 revendedoras. Nesse meio, eu faturava 30, 40, 60 mil reais por mês. E aí, o cara quer, não, vamos crescer, vamos crescer aí, vamos achar gente, vamos achar pessoas, pra botar conosco. E aí, conheci uma pessoa. Esse cara veio, não, muito bem indicado e tal, vamos pegar 30 kits, eu vou distribuir, eu tenho revendedoras lingerie, na região de Pelotas aqui, vamos distribuir essa mercadoria. Distribuiu 30 kits, imagina, eu tinha os meus 30, mais um pouquinho, 30 já era pra mim, era um patrimônio, um monte, né, era o que eu tinha pra trabalhar. E voltou daí, uns 10 dias, bah, cara, não vou mais trabalhar, vai ter que buscar teus kits. Mas se eu não tenho mesmo endereço, como é que eu vou fazer isso aí? Ah, não sei, tia, vou te dar o telefone do cara que assumiu a rota, vá, que eu saí da rota e tu fala com ele, ele recorre os kits. Ah, eu vou ter que fazer isso, né? Liguei pro cara, chamei ele, e aí, como é que tá, falando tudo bem, eu sou o Marcelo, assim, assim. Me indicaram você, que você assumiu a rota dele, assim, ah, não, pois é, realmente assumi. Não, então, podia sentar pra conversar, sentei pra conversar com ele, expliquei a situação. Não, não tem problema, eu recolho. O cara foi lá no outro mês, recolheu toda a mercadoria, trouxe as vendas e tal. E eu me engracei pelo cara, o cara tinha uma boa conversa, um bom papo, e vamos montar um negócio, quer distribuir a revendedora, que pegou nesse negócio, podemos crescer junto. Não, me interessa. Eu perguntei quantas revendedoras 300 revendedores. Caramba, hein? Já escalou mais. Escalou mais, já são 500 revendedoras. Não, vamos embora, vamos começar a meter de 30 em 30. E aí metemos 30, 60. Eu sei que depois de um ano, nós estava com os dois juntos, nós tínhamos 600 revendedoras, já faturando cento e poucos, duzentos mil bruto, né? Sobrava 70, 80 mil líquidos. E aí eu disse, ah, vamos crescer um pouquinho mais, né? Vamos contratar mais gente. Aí começamos a contratar. Chegamos a ter sete de revendedores, cada um com 200, 300. Chegamos a ter 3 mil revendedores no estado inteiro. Maturava aí 600 mil reais por mês, bruto. Isso de 2012, de 2012 a 2016. Em 2016, tomei um cano deles tudo. Recolheram toda a minha mercadoria na rua. Devia ter uns 3 mil kits na rua. E entraram na justiça, me processaram por trabalho, né? Processo trabalhista, que eles eram meus funcionários, que eu não pagava salário, não pagava hora extra, não pagava nada. Só que, na verdade, eles eram comissionados. Então, mais uma vez, um recomeço, né? Então, eu recomecei lá em 2014, quando eu tinha... Fui trabalhar de office boy, depois, em 2016, comecei como corretor. Depois, em 97, fui para os Estados Unidos, um recomeço. Estava indo bem, caí de novo. Vim para o Brasil, recomecei. Estava indo bem, em 2016. Imagina tu deitar no dia 14 de fevereiro de 2016, com faturamento de 500 mil reais mês, e tu acordar com zero de faturamento, só que as dívidas estão para trás, né? Tu tem dívidas para manter esse faturamento. Então, ali foi mais uma quebrada minha. Quebramos, sim, a lona mesmo. Fomos a lona. Tinha... Claro, eu tinha patrimônio, tinha comprado imóveis, tinha algum dinheiro, mas as dívidas e o vinho. Eu pagava as dívidas, eu me mantia, né? Então, nessa época, eu devia para fornecedor, acho que em torno de 150 mil, eu tinha um fornecedor que era forte. Liguei para ele, ó, cara, está acontecendo isso, preciso segurar essa... Esse safado... Não, segue tranquilo, nós vamos seguir te fornecendo e, quando puder, eu estou certo isso aqui. Aí, entrei em depressão mais uma vez, por ter quebrado, né? Não ter condições de sustentar, tinha dois filhos nessa época. E aí, a minha ex-esposa assumiu o negócio, seguiu tocando o negócio, conseguiu crescer o negócio. E eu em depressão, fiquei, acho que, quase dois anos em depressão, assim, profunda mesmo, Tiago. Não conseguia saber o que fazer, perdidaço, assim. Em 2013, 2017, 2018, em 2019, eu conheci o mercado digital. Ela tocava o negócio, eu disse, não, vou aprender esse negócio. Comprei um curso, um guru desses famosos da internet, todo mundo deve ter comprado o curso dele já. Só que eu não conseguia, porque ali ele só ensinava a comprar ferramenta cara, comprar domínio, ele não ensinava a vender, ele ensinava a montar uma estrutura de negócio, mas vender, tu ia ter que aprender sozinho. E aí, naquela época, eu abandonei em 2019. Eu disse, não, não dá, porque eu não tinha dinheiro, não tinha capital para investir. Então, o que aconteceu? Tive que fazer isso aí. Parei, tá. Então, aí desisti do digital em 2019. Aí, nos meus anos, seguimos o negócio, a minha ex tocando o negócio. Nesse meio tempo, eu perdido, assim. Se eu vou voltar para a corretagem de imóveis, então, eu vou voltar a ser corretor de imóveis. Foi o que eu fiz. Acabei renovando o meu crescer como corretor e tentando me encaixar de novo no mercado. Tive muito tempo fora, acabei não voltando para o mercado, acabei somente tendo crescer, mas não era corretor, eu era só conhecido por algumas pessoas, mas para ser corretor, tem que ter muito conhecimento. Sim. Veio a pandemia. Pandemia foi caos para todo mundo, né? Eu me separei também. Sem problema. Então, em 2019, comprei esse curso, não fui bem-sucedido, fiz algumas coisas, aprendi algumas coisas, com certeza, tu nunca perde nada em treinamento, né? Tu aprende muito, mas para vender, eu não conseguia vender, era mais para montar estrutura, que até hoje me ajudam algumas coisas, me ajudam na montagem de estrutura. Nesse meio tempo, acabei me separando na pandemia, fiquei devendo, né? Quando eu quebrei em 2016, fiquei devendo quase 3 milhões de reais, até ontem. 3 milhões de reais. Caramba. 3 milhões. Devo ainda. Devo, não nego, pago quando puder. Até ontem, teve um bloqueio judicial nas minhas contas, ou 2 mil, até bloquearam uma conta lá da Hotmart, 200 dólares de uma venda lá, bloquearam a minha conta. Conseguiram buscar isso também? Caramba. Não buscam na Hotmart, bloquearam os 205 reais, dólares. Então, voltando, né? Então, nesse meio tempo, ela seguiu tocando negócio, 2021, a gente separou. E aí separou, a gente tinha uma casa, vendi, separamos a parte de dinheiro, dividimos o negócio, ela ficou com o negócio, eu fui para o meu lado e ela para o outro. Cada um com o seu negócio, né? Eu voltei a ser corretor. Muito difícil recomeçar depois de uma separação, depois de tantos recomeços, né? Mas recomecei. E aí, 2021, praticamente 2021 e 2022, queimei as reservas que eu tinha, porque não conseguia ter uma venda frequente, não conseguia manter a minha estrutura, né? Tenho dois filhos e tal, pagar a atenção, né? Você sabe como é que é, né, Tiago? Difícil, complicado. Acabei queimando as reservas que eu tinha. Nesse ano de 2022, reencontrei um amigo, que é o Carlos, que foi o meu sócio, né? Foi meu ator na parte corretária de imóveis. Não, vamos trabalhar junto, a gente volta a trabalhar junto. E o que a gente vende, a gente divide a comissão. Não tem problema. Aí, o que aconteceu? Começamos a trabalhar junto e fazer negócio aqui, negócio ali. Eu sempre com negócio digital, né, Tiago? Eu sempre gostei muito do digital, porque pela flexibilidade, né? Pela dinamismo, poder estar onde tu quiser. Eu até tenho um projeto, eu não sei se tu lembra, lá no início, quando eu comprei o MTL, eu te falei de um projeto que eu tenho, que futuramente, até, de repente, vamos trocar figurinhas aí, que é realmente ajudar pessoas como eu, assim, que tiveram dificuldades financeiras e a entender que o mercado de afiliados não é uma renda extra. como é que eu trato o negócio de afiliados para mim hoje, tá? É um negócio. É um negócio ou outro negócio, que tem que ser investimento. Eu costumo fazer uma analogia, eu estava conversando com um amigo até, ele é mentorado do curso também, do MTL. nos conhecemos através do MTL. Eu sei que pulei bastante coisa, mas só para entender de recomeços, né, Tiago? Que eu estou recomeçando de novo, recomecei o digital para mim, está sendo um recomeço. Eu imagino o mercado digital, o Google é uma grande loja com muitos produtos. Eu tenho acesso a ela. É uma loja. A minha loja é a By Goods, a Clickbank, todas as plataformas são a minha loja. Cada contínio do Google que eu tenho ali é um funcionário que eu tenho que pagar para ele vender para mim. Então, se tu for isso para um negócio convencional, qual é o negócio hoje que tu começa sem estoque, sem ponto físico para vender produtos físicos, sem no mínimo, vamos fazer uma analogia. Para começar uma lojinha básica hoje de produtos básicos, uma roupinha de bebê, vamos dizer, tu vai ter que comprar um ponto. Concorda? 2, 3 mil reais um ponto. Sim. Tu vai ter que comprar um estoquezinho, vamos ver um estoquezinho básico. 15 mil reais. Eu acho que não é muito. 15 mil reais é uma loja. Quem quer esse estoque? Tu vai ter que contratar alguém, porque tu não vai poder ficar sozinho. Se tiver que sair, tem que fechar a loja. Não vai deixar bem. Não vai contratar alguém. Então, tu vai ter que botar mais 3 mil por mês ali de funcionário, 4 mil com encargos. Então, digamos, fixo nós já temos 3 mil de aluguel, 3 mil de funcionário, 6 mil, mais 15 mil de estoque. Tens que ter uma reserva. Tu não sabe quando vai começar. O negócio já vai vender no primeiro dia. Então, vamos dizer que tu tem que ter uma reserva de 3 meses, o mínimo possível. 6 mil, 18 mil. 18 com mais 15 são 30, 40 mil. Certo? Quanto menos 40 mil. 33, tudo bem. 33. Quase os 40. Quase os 40. 40 mil, só para te ter uma ideia. O ano passado, eu comecei o imobiliário. Gastei 70 mil reais. Não tive negócios, não vendi. Tinha um sócio, nenhum, não deu resultado, não conseguimos clientes. e eu investi 70 mil reais no negócio que não foi para frente. Aí eu fico pensando assim, até para... Mas conta um pouco, Marcelo, para o pessoal entender, conta um pouco agora da tua jornada no digital. Quando tu entrou no MT, como é que foi teus últimos meses aí? Só para o pessoal, eu acho que eu não falei ainda, mas é bom falar. O Marcelo bateu mais de 10 mil nos últimos 30 dias, tá, gente? Vendendo como afiliado. E de comissões, quando a gente fala 10 mil, é de comissões dele. São comissões que ele ganhou nas contas dele, não é um faturamento total, é comissões. Mas conta um pouco aí, Marcelo, para o pessoal entender essa tua visão. Porque tu está comentando da questão do negócio físico, para a gente entender o quanto é difícil e por que tu acha tão interessante o negócio digital. Tá. A minha jornada começou, acho que eu não lembro a data que eu comprei o MTE. Quando eu te vi no YouTube, eu estava procurando a voltar, para o mercado digital, que eu lembrava de algumas pessoas. Preciso voltar. Estava praticamente zerado de caixa, Tiago. Eu devia ter uns, sei lá, 20, 30 mil, depois de ter investido 70 na imobiliária, me sobravam uns 30 mil. Não, não. Cara, você também eu passei em dinheiro para o digital, hein? Não, mas eu tinha que pagar aluguel, pagar as coisas, tudo. Não, é só para o digital. É, para tudo, né? Para tudo, né? Para viver. Para viver. Então, comprei o treinamento. Acho que foi setembro do ano passado, outubro do ano passado. Não lembro do ano de 2021. Não, 22, não é? Eu sou 23? 22. 22, outubro de 2022. Comprei o treinamento, o MTE, e comecei a fazer as aulas. Eu acho que com 12 dias, exatamente com 12 dias, eu fiz a primeira venda. E eu disse, pô, agora sim, agora estou no caminho certo. E aí comecei a vender, mas não estava vendendo imóveis, então meu caixa estava começando a ficar curto, cada mês que eu pagava de aluguel, eu diminuía. Então, eu investia um pouco em publicidade, pagava minhas contas, comia. Vendi, acho que vendi, total, eu devia uns 1.500 reais lá no ano passado, só com o MTE. Só que aí começou a ficar curta a minha verba para anúncios, para viver e tudo. Passei em umas dificuldades bem terrenhas, aí de janeiro a março desse ano, foi complicado, porque muitas eleições eu tinha, nós tínhamos um monte de clientes que estavam querendo comprar, mas com as eleições os caras falaram, não, vamos segurar agora, vamos ver o que vai acontecer, o ano que vem a gente retoma para ver o que é. Então, eu não vendi nada de imóveis, de julho de 2022 até abril de 2022, não vendi nada de imóveis. Tipo assim, aquele dinheiro era para mim comer, então chegou assim, final de março, já estava, parei com as campanhas, fechei todas as campanhas, não, agora tem que dar um tempo, quando eu vou entrar a caixa, que eu sei que vai entrar, agora eu vou voltar. e aí parei de março, eu parei de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, parei de anunciar total, nem mexer nas contas, estava bem chateado, não conseguia investir, aí começou a entrar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz, não, eu quero é ir direto para gringa. Aí tu lançou o teu, a tua mentoria, sobrou dinheiro, meu amigo, vou para a mentoria, e foi o que eu fiz, aí a partir da mentoria, quando tu lançou, já comprei no lançamento, queria ter sido o primeiro, para entrar nas outras coisas, bônus, mas não deu, não deu, né, e a minha jornada foi essa, e aí, quando eu estava, deixa eu abrir minha conta aqui, eu até tenho minha conta da By Goods à mão aqui, quando foi a primeira venda. Para quem não sabe, tá, gente, até para contextualizar, o Marcelo, ele acabou entrando na mentoria Viver de Dólar, que é uma mentoria que eu criei em julho, foi julho desse ano, de 2023, né, abri a primeira turma, ela não está com vagas abertas, caso esteja, eu vou deixar o link aqui embaixo, talvez, na época que vocês estejam assistindo, talvez tenha o link aqui, para algum evento, de reabertura, para uma segunda turma, tá, caso exista, tá, gente, eu vou deixar aqui embaixo, eu queria ressaltar também, né, que o Marcelo, ele, acho que a parte mais importante aqui, para nós, até agora, é entender esses altos e baixos, tudo isso que aconteceu, e a visão da pessoa, tentando tirar um aprendizado de tudo, né, eu acho que esse é o ponto principal, de trazer histórias de pessoas diferentes, a galera, às vezes, vê o teu resultado, pô, fez 10 mil nos últimos 30 dias, mas, às vezes, esquece que, que esses 10 mil, independente do quanto você tinha para investir antes, ele é fruto do teu, da tua, da tua cabeça, entendeu, da tua mente, da tua visão, daquilo que, que faz agir todos os dias, te faz executar, aquilo que tem que ser executado, né, entrevistei esses dias o senhor Hugo, né, e outras pessoas já aqui no canal, e de todas elas, eu sempre destaco isso, né, gente, o principal, que eu vejo que é o fator, assim, que mais muda o jogo dos alunos, é claro, além de executar com o metro, né, o caso da mentoria, né, eu acho que o Marcelo, talvez queira falar um pouco mais disso, do quanto a mentoria pode ter te destravado, né, mas o principal é a cabeça da pessoa, né, e esse é um ponto que eu bati bastante, lá na mentoria, esse assunto com a galera, o que que tu, tu tirou de aprendizado da mentoria, Marcelo, se tu puder contar um pouco pro pessoal. Claro, Tiago, quando é que tu lançou a mentoria? Tu lembra o dia? Em, 6 de julho, se eu não me engano, uma quinta-feira. No dia 7 de agosto, eu fiz a primeira venda, 103 dólares. Um mês depois? Um mês depois? Um mês depois, eu fiz a primeira venda, aí depois, 3 ou 4 dias depois, já fiz mais uma de 200 dólares, quase 200 dólares, depois fiz uma de 76 dólares, e aí foi indo, e aí, a cada 2, 3 dias fazia a venda. O que eu gostei da mentoria, Tiago, não importa a situação que tu esteja, o quão quebrado tu está, que tu sempre tem que ter a mentalidade positiva, porque tu tá quebrado, é uma situação momentânea, isso vai mudar a qualquer momento, tu pode achar que aquilo é pra sempre. Hoje tu não tá com dinheiro, mas amanhã tu tá, como daqui a pouco tu vai estar sem dinheiro de novo. Então, tu tem uma mentalidade positiva, e dizer assim, olha, independente de qualquer coisa, eu vou fazer isso dar certo, que é o que o Tiago fala, né Tiago? Fazer até dar certo. E é o que eu vou fazer, hoje mesmo, eu tava mexendo nas minhas campanhas aqui, procurando produtos pra anunciar, e tal, eu tô com hoje, tava fazendo uma conta com 17 produtos anunciados hoje. 17? 17, não achei o ganhador ainda, mas tô na buta, na luta pra achar ele. Cara, quando tu achar, tu vai ver, quando tu acerta um produto, tu sente que ele é, na verdade tu já acertou uma boa quantidade de coisas, né, pra fazer 10 mil no mês. Mas assim, tem produtos assim, eu digo por alguns alunos, até que eu já acertei, por exemplo, né, que eu já mostrei, ou vou mostrar resultados aqui do canal, que tu consegue fazer às vezes só com um produto, 50 mil, 100 mil, com um só produto muitas vezes, tá? Isso é totalmente possível, né, num mês, gente, num mês, tá? Isso é totalmente possível, por isso que o Marcelo falou até que afiliado não é renda extra, né? A gente associa muito o mercado de afiliados a ganhar umas comissõezinhas, tu até pode ter como um segundo salário, se tu quiser. Pô, eu quero começar nesse negócio pra ter um segundo salário, beleza, a mais, né, do que o teu atual, mas não é só umas comissõezinhas, tem um, sabe, eu vi no mês passado, por exemplo, eu fiz 251 mil, se eu tivesse focado mais, e eu digo aqui tempo, do dia a dia, provavelmente iria bater uns 350, 400 mil no mês passado, como afiliado, tá? Só com estratégias que eu ensino pra galera, pros alunos e coisas assim, não tem nada de extraordinário, mas sim de foco e de, é claro, como eu mostro pra vocês, a experiência fazendo todos os dias um pouco, né? É, uma coisa que eu costumo, assim, que eu tenho, eu falo pra mim mesmo, né, o negócio de afiliado, o que acontece? O pessoal às vezes acha, ah, não, pois é, afiliado, até fica assim, não, afiliado, mas o que que é afiliado? Gente, é um negócio, é uma loja, tu monta uma loja, tu vende produtos, se tu não botar isso na sua cabeça, tu não vai determinar, tu não vai te dedicar suficiente praquilo, imagina que é um negócio, imagina que tu tá montando uma loja, onde tu tem milhares de produtos sem estoque, essa é a vantagem que quem não é empreendedor, não consegue visualizar, eu, só pra vocês terem uma ideia, eu faturava 500 mil reais nessa minha empresa que eu tinha, por mês, sabe quanto eu tinha de estoque na rua, rodando pra faturar 500 mil reais? Um milhão e meio de reais em estoque. Caramba, era um risco gigante. O risco era monstro, por tanto que eu perdi todo. Caramba, agora que eu percebi o risco do teu negócio. O negócio é todo um risco. Eu não tinha pensado nisso, cara, a gente é tão, a gente é tão na mente, a minha cabeça é tão no digital, já que eu, eu pensava que tu não tinha custo nenhum, fora o que tu faturava, gastrava com o pessoal, entendeu? Eu tinha 18 funcionários, eu tinha um custo de mercadoria, mas o custo, esse um milhão e meio de reais, se ele tivesse na minha, no meu poder em dinheiro, aplicado numa aplicação idiota, é 1%. Eu não tinha trabalho na rua pra poder gerar 500 mil de renda. Um detalhe, todos os meses eu tinha que recomprar a mercadoria pra botar no estoque novamente. Tem que fazer gerar mais. Então, quando tu analisar o negócio de afiliados e dizer assim, não, isso aqui é um negócio, isso aqui não é uma renda extra. Renda extra é Uber, é tu fazer outra coisa qualquer, de digitar a X, isso aí é renda extra. Isso aqui é um negócio. Imagina tu poder abrir um negócio hoje, claro que tu não vai poder botar o tanto de produtos, mas se tu focar com 500 reais hoje e tu focar em alguns produtos, tu consegue rodar o teu negócio. Tu pode começar o teu negócio. Deus que tu tenha. a sabedoria, faça o treinamento, conheça o que tu tá fazendo, saiba o que tu tá fazendo. Não existe negócio no mundo que tu começa com 500 reais. Não existe. Tu consegue no digital. Então, pra mim, o negócio digital, assim, pra quem tá aí que é do MTE ou que é do Viver de Dólar, fica lá, porque a conta bloqueou. Como é que eu considero uma conta bloqueada ou suspensa? É um funcionário que não veio. Um funcionário que não veio. Pá, não veio meu vendedor. Me botou na justiça. Muito bom. Eu paguei pro cara e o cara me botou na justiça. isso ainda. É a mesma coisa. É assim que eu considero. Hoje eu tenho 17 funcionários. Eu te digo que mais funcionário não veio, né? Porque assim, cara, se a conta bloquear, não vai acontecer nada. Tu só vai pegar outra conta e vai usar, entendeu? Contrata outro. Bota outro. Não, e vocês viram lá, né? Lá na mentoria, né? Eu desbloqueei. A primeira mentoria do Viver de Dólar é sobre esse assunto. Pra já, a galera começar a desbloquear do total. E aí, né? Uma brincadeira que a gente faz lá é não existe mais bloqueio. Depois da mentoria do Viver de Dólar não existe mais bloqueio. Não tem um aluno parado por isso. Nenhum. Nenhum aluno que diz ah, eu tô parado pro bloqueio. Não, cara, é impossível, gente. Eu digo assim, pelo número de alunos com resultados, né? E resultados expressivos como o do Marcelo. Eu digo que é impossível, né? E esse é uma parada, né? Que envolve muito tu buscar o conhecimento certo, né? Porque às vezes eu vejo na internet, né? Eu abro lá, até num vídeo que tem no canal que é gratuito que tu pode olhar. Qualquer um que esteja assistindo agora essa mentoria pode ouvir depois sobre bloqueio e suspensões. Eu explico como resolver o problema. Surgiu às vezes, né? Pô, tava parado há três meses por suspensão. E eu fico assim, cara, como é que vocês conseguem ficar tanto tempo por causa de uma coisa que é resolvível, entendeu? Não é o fim do mundo. A galera fica criando uns problemas assim e aí a gente entende que precisa ter a visão empreendedora, né? De buscar a solução. Tem que ter a visão empreendedora e nesse negócio muito mais. Porque o que acontece, se tu analisar milhares de produtos, quantas plataformas tem pra nós pegar por um... Sei lá. Tem muita coisa. Eu já falei pra vocês lá na mentoria, eu não consegui explorar fora as quatro principais que eu ensino, não consegui explorar outras ainda. eu literalmente criei cadastro, eu literalmente criei cadastro nas plataformas, cheguei a olhar uns produtos e eu não tive tempo ainda de subir pra campanha. Eu falo pra vocês, gente, aproveitem, tem literalmente centenas de plataformas, a galera tá sempre concentrada nas mesmas plataformas, vão pra outras, né? E eu sei que no começo, né, que agora tem alguns anos que estão começando a explorar em outras plataformas. Eles veem, não, que eu fiz tal coisa e não deu resultado ainda, eu digo, pô, que bom, tu tá aprendendo alguma coisa. Na hora que tu descobrir como resolver isso aqui, cara, tu vai estar sozinho nadando no Oceano Azul. Porque são plataformas que ninguém tá testando, entendeu? E é o que eu falo. E eu mesmo agora eu tô numa plataforma que a quinta-feira já tem uma reunião legal com o gestor da plataforma. Aí é legal. Com o gerente da plataforma porque ele disse, não, vou te dar umas dicas porque eu tô botando peso lá, vendi já na plataforma. E aí ela me chamou pra marcar uma reunião comigo na quinta-feira, ela tá na Espanha, pra marcar uma reunião online pelo Skype que ela quer me dar umas dicas, melhorar o meu desempenho nas minhas campanhas. Já ganhei dinheiro, já faturei nessa plataforma. Então, tu imagina um negócio onde tu pode interagir com uma pessoa da Espanha que vai me ajudar a desenvolver o meu negócio aqui no Brasil. Não existe. Não existe negócio no mundo que tu faz isso. Hoje tu vai montar uma lojinha e tu vai vender pra pessoa na tua volta. Tu vai fazer anúncio ali. E outra coisa, eu hoje, graças a Deus, na corretagem de imóveis tô indo muito bem, a gente tá vendendo muito bem. Peguei alguns clientes de peso. Então, vai me dar a sustentação pra eu poder continuar nesse negócio e investir cada vez mais. Porque pra mim, se eu trabalhar de lado como tu fala num produto, é normal. Quanto tempo às vezes tu monta uma loja e o funcionário tem que pagar mês a mês pra ele e ele não vender nada. É a mesma coisa. Então, eu tô com alguns produtos aqui, eu tenho um produto meu, um funcionário meu aqui mesmo e me rendeu 800 dólares. Eu acho que 150 reais com ele. Então, imagina, esse tipo de coisa que tu não consegue ver no mundo real. E até pra nós falar aqui, Tiago, pessoal, presta atenção, isso é um negócio de verdade. O que o Tiago ensina, eu sei que tá todo mundo curioso, quem tá na mentoria, quem tá no MT, como é que tu consegue o clique barato? Eu vou dar o spoiler pra vocês no final, como é que é. É uma barbada, é fácil, fácil, fácil. No finalzinho, fica até o final que tu vai entender o que eu faço de diferente pra melhorar o meu... Pra quem não sabe, gente, só pra contextualizar quem não é da mentoria, quem não é dos meus projetos, tá? O Marcelo lá na mentoria, ele faz umas vendas assim, com uns custos muito baixos. Tipo assim, a gente paga um valor, ele paga três vezes menor que a gente pra vender. E ele faz a mesma coisa que a gente. Tipo assim, no sentido assim, a parte técnica da palavra é a mesma, não tem como tu, sei lá, fazer alguma coisa, não tem como tu inventar moda, tá? Mas ele faz umas coisas, ele tem a forma dele fazer, daí a gente brincou lá que a... Como é que a mentoria vê que dólar não é? Marcelo vende, a mentoria Marcelo vende mais. Eu tô olhando um dos produtos que eu vendi com 12 cliques de 5,47 reais. 547 dólares. Eu gastei, não gastei 100 reais nesse produto, ele já me vendeu 547 dólares. Óbvio. Entendeu? É produto que se produziu pra todo mundo. Assim como eu, tem esse produto que o Thiago pode estar anunciando ele, qualquer um pode anunciar. Não tem nada de diferente. Eu acho que também, o que trata esses resultados, né, Marcelo, é que assim, que desde o começo tu demonstra que tu entrou nesse jogo pra ganhar. Tu não entrou nesse jogo pra, ah, eu vou testar, né, que é o que eu falo pra galera, eu vou tentar, eu vou, não, vou testar não, eu vou tentar. E quando a pessoa chega bem, isso acontece muito lá no YouTube, a pessoa olha uma estratégia que eu ensino lá, como tá de graça no YouTube, a pessoa não valoriza. Isso é o básico, a pessoa não valoriza, né. Daí a pessoa olha lá, ah, eu vou tentar essa estratégia que ele ensinou. Eu volto aqui daqui uma semana pra dizer, ele nunca mais volta. Não volta, a pessoa não volta. Ela não volta, ela some, ela some, entendeu? E por que que ela some? Porque ela vai lá, abre o navegador dela, ela bota duas palavrinhas-chave, não acontece nada no primeiro momento porque ela não se esforçou, ela só tentou, ela não se esforçou de verdade e ela vai embora. Cara, não vai dar certo, entendeu? Se tu não entrar com a energia de, cara, eu vou fazer isso virar um negócio pra mim, eu vou conseguir ter uma renda a mais, eu vou viver disso aqui, não é renda extra, é uma renda a mais, é um segundo salário. No caso do Marcelo, é um segundo salário pra ele porque ele também tem outro negócio, né? Pô, mas é um negócio, ele encara como um negócio, não é, Marcelo? Exatamente, não, e na verdade, hoje o digital é o meu negócio principal. Ah, é o principal? É o principal. A corretagem de imóveis, por quê? Eu tenho muito tempo ósseo, entendeu, Thiago? Porque eu atendo os clientes à tarde, só, às vezes não tenho cliente, então eu passo o dia inteiro estudando, procurando produto. O problema da filiada, é, tu tocou em outro ponto engraçado, o problema da filiada é que a gente monta as campanhas, tá aí, o que eu vou fazer agora? É isso, nada, não faz mais nada. Ah, não sei. Agora tu quer escolher produtos, tu quer ficar, que nem o que eu digo às vezes, não mexe demais na campanha, e a pessoa tem muito tempo ósseo, tu te ocupa ainda, que legal, mas tem gente que fica futricando o dia inteiro, mexendo, mexe aqui, não, não, vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai montar uma imobiliária, vai fazer uma coisa a viver. Não, montar imobiliária eu tô fora, pelo amor de Deus. Já passei por essa, por esse decimal, eu não caio. Então, assim, pra mim, o digital, Thiago, eu já te falei quanto eu quero faturar por mês, né? Tu diz, pai, é difícil, mas tu vai conseguir. Te falei, né? Depende. 500 mil reais. É, é. 500 mil reais por mês. Mas aí é evolução no estágio, é uma evolução em novos estágios, né? Isso é uma caminhada, né? Eu sempre gosto de dizer, né? É uma caminhada. Exatamente. O que eu costumo dizer? Eu só não ganho 500 mil ainda hoje no digital, porque eu não sei o suficiente pra ganhar 500 mil. Exatamente. Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, tu vai ganhar de acordo com a tua dedicação. Bom, hoje eu ganhei 10. Eu ganhei 10 porque eu me dediquei o suficiente pra ganhar 10. Se eu tivesse dedicado mais, eu tinha ganhado 20. Mas não, eu me dediquei pra ganhar 10. E outro ponto também que vale ressaltar, né? Às vezes a galera acha que saber é ter o conhecimento da fórmula mágica. Não. O saber, gente, é uma mistura de ter o conhecimento, sim, cursos, treinamentos, mas experiência. E essa experiência tu só adquire com a jornada. Tu só adquire caminhando na trilha, entendeu? Não é só saber o conteúdo. Porque se fosse só saber, tu comprava um curso pirata, qualquer curso pirata, que a galera tenta fazer às vezes, eu já vi tentar fazer, a pessoa vai lá, pega um conteúdo pirata e ia ter muito resultado. E é incrível como até hoje eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro com o curso pirata. Eu estou dando curso pirata. Por quê? Porque a pessoa... Não, porque ela chegar lá não tem valor nenhum, ela não tenta aplicar direito porque ela não pagou, ela não se comprometeu, ela não trilhou uma jornada, mesmo sabendo o conhecimento, ela não trilhou a jornada, ela não adquiriu experiência, então ela nunca vai ter o saber que só a experiência nos traz junto com o conhecimento técnico. Que é isso que vai te fazer chegar lá, é esse saber que vai te fazer chegar lá. Exatamente. Eu hoje, assim, eu ontem, no final de semana mesmo, eu trabalhei o final de semana inteiro. Na verdade, eu viajei na quinta, domingo eu passei o dia inteiro trabalhando, criei duas páginas para rodar esse meu campeão, que estava rodando só numa página, eu criei uma outra página, fiz uma escala indiana para rodar ele com outra página. Então, quanto mais tu dedicar, mais tu aprender, mais tu vai ganhar. Então, assim, para quem não conhece o Tiago, para mim, é o melhor mentor que eu poderia ter conhecido hoje, de todos os mentores que eu conheço, não conheço todos, conheço alguns, já comprei alguns treinamentos, não é o primeiro, mas o Tiago foi o primeiro mentor que disse assim, olha, é assim que tem que fazer, faz assim que vai dar certo, e é real. O Tiago te mostra, como é que tu fala, Tiago, que tu está no campo de batalha, o Tiago te mostra no campo de batalha o que ele está fazendo, não é um cara que tem uma teoria, não, que é assim que faz, mas ele não te mostra, o Tiago te mostra lá no treinamento, o treinamento do Tiago do MTE, para quem ainda tem, é fantástico, para mim é o melhor do Brasil, porque ele te dá o clique a clique, como tu faz isso, como tu faz aquilo, e não é aquelas aquelas aulas massivas que tu fica lá horas e horas para aprender a fazer um, não, ele vai direto ao ponto, aula de 5, 10 minutos, né Tiago, o treinamento, são fantásticos, algumas aulas que vem em Big era o teu ponto mesmo, a ideia é essa. Gente, digo para vocês, é o melhor treinamento que vocês vão encontrar para começar no digital hoje no Brasil, eu não consigo ver um outro treinamento que tu comece, então o investimento acho que é 600 e pouco, né Tiago? É, depende da época, depende da época, agora deve ter um, eu não sei qual o valor que está agora, né, mas até para o pessoal, eu vou falar uma coisa que o pessoal vai perguntar, tá, então eu vou falar antes, vamos te perguntar, tá, qual a diferença do MT para o MVD, Marcio? Para quem não entende, que vão te perguntar isso. Não, o MVD é o seguinte, é uma mentoria que vai te levar do primeiro estágio que tu está no MTE, tu já conseguiu fazer a tua primeira venda, já conseguiu escalar algum produto para te poder ir para o dólar, que o que acontece no dólar? Hoje, como eu expliquei para vocês, eu tenho um produto que eu vendi 547 dólares com ele, não gastei 100 reais com esse produto ainda, é isso que tu vai aprendendo com o MVD. O Tiago te mostra, te dá os caminhos para te chegar nesse resultado, para mim, outra coisa que o MVD transformou foi a parte de bloqueio, Tiago, porque depois que eu fiz aquela contingência que tu ensina lá, não tive mais bloqueio, tive porque eu errei, fiz coisa errada na conta e bloquei. E tu pode ter, cara, só que não vai fazer diferença nenhuma, você vai só criar outra conta, não faz diferença nenhuma. Então, assim, o que eu digo? Começa pelo MT, pega a base, porque hoje, o que eu uso para vender em dólar foi o que eu aprendi no MT. A base técnica, né? A base técnica toda é o que eu aprendi no MT. E aí, o que eu quis? Não, eu quero ir para a gringa, então tem que pegar um cara que vai me ensinar a fazer na gringa. Peguei a treinamentoria do Tiago, graças a Deus, entrou o dinheiro, sobrou, então vamos embora, vamos meter o treinamento. E estou muito satisfeito, assim, Tiago, quero te agradecer pessoalmente, ao vivo aqui, porque tu mudou a minha vida, mudou meus filhos, até o meu filho está vendo o meu resultado, começou a se interessar mais. Ah, legal, legal, faz ele entrar, cara, faz ele entrar. Estou assim, mas é guri, 14 anos, só pensa numa coisa, né Tiago, essa idade é brava, só pensa numa coisa. Mas assim, a gratidão que eu tenho por ti, Tiago, é muito grande, até tentei fazer essa mentoria ao vivo, te conhecer pessoalmente, te apertar a tua mão, porque eu moro pertinho, Pelotas, Porto Alegre é... Cara, mas é tempo de chão, é quantas horas daqui até Pelotas? Quase, Tiago. Quantas? Não, duas horas. Ah, eu jurava que era um tempo, eu jurava que era um tempo. O escritório é que está em reforma, eu não ia conseguir te dar um, enfim, um ambiente mais legal aqui. É, mas então assim, vou dar um spoiler, então, o que que eu faço para minhas campanhas ficarem mais baratas? 1% todos os dias. É isso que eu faço. Eu faço o que o Tiago ensina no MDF. O pessoal vai te xingar agora nos comentários. Gente, mas é isso aí, não tem segredo. Eu faço bem feito, é que eu tenho um grande defeito, que é, eu gosto das coisas bem feitas. Então, quando eu faço meu anúncio, eu perco às vezes mais tempo fazendo anúncio. Realmente, eu não faço com tanta rapidez, mas eu faço bem feito. O meu anúncio, uma das dicas que eu dou, é nunca, eu nunca publico ele se não estiver excelente. Eu acho um jeito, ele tem que ficar excelente. É o único jeito. E outra coisa que, manter ele excelente, que às vezes ele cai, porque acontece isso, tem que fazer a verificação de anunciante, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas tudo isso eu vou aprender no MTE. Porque tudo que eu estou aplicando para fazer os meus anúncios, é o que eu aprendi no MTE. A base eu fiz lá. Não, e tem até uma coisinha para te falar, não assisti todo o curso ainda. É difícil de assistir todo o curso, né? Eu atualizei agora, né? Agora, atravessou 2.0, tem aula nova ainda, vai ser difícil assistir todo o curso. Eu até tive que pegar o certificado de um outro curso que eu fiz para mandar para a Baiguz para poder aprovar meu cadastro. Mas é isso, Thiago, tem mais alguma coisa que eu gostaria de saber? Não, não, enfim, Marcelo, queria te agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade, por passar essa ideia, né? Eu peço a todo mundo que chegou até aqui, galera, se puder deixar aquele 1% nos comentários para entender, quem entendeu os segredos do Marcelo aí, para quem não entendeu a essência, o que é o tal do 1%, Thiago? A gente vive num mundo que é muito emergente, tudo é para ontem, a galera quer tudo para ontem. Então, a gente compra, e eu também faço isso, não estou dizendo que eu sou o cara bonzão, não, também faço isso. A gente compra muito treinamento, curso, mentoria, aqui na internet, o tempo inteiro, buscando fórmulas rápidas, fórmulas que a gente chama fórmula mágica. E algumas, alguns métodos realmente funcionam muito bem, outros nem tanto, não vou entrar nesse mérito, mas a questão é, independente do método, o que vai te fazer virar o teu jogo é buscar ser um pouco melhor todos os dias naquilo que tu está aprendendo. E esse buscar ser um pouco melhor é um respeitar o teu processo de aprendizado, se hoje não deu certo, o que tu pode aprender com o erro, né? Dois, entender que essa caminhada é o que vai te dar o resultado e não tentar encontrar um hackzinho mágico ali no meio, embora buscar, sim, dicas, buscar mais conhecimento, buscar novas estratégias é fundamental para tu evoluir. Mas tudo isso é o tal do 1%, tá, gente? essa evolução. E o que o Marcelo fala que ele faz ali, basicamente é, imagino eu, que eu faço também isso quando tenho tempo, essa é uma recorrida, né, por lançamentos, mas é, abrir as campanhas todo dia, dar uma olhadinha, ajustar palavras-chave, ajustar produtos, ajustar públicos, fazer pequenos ajustes que eu mostro para vocês, né? E para quem também tem interesse em saber dos meus projetos, o MT provavelmente deve estar com vagas abertas nesse momento, tá? A minha torre verde dólar, eu não tenho certeza, se tiver, vai estar aqui embaixo o link, tá? Eu pretendo reabrir mais uma turma esse ano ainda da mentoria, segunda turma, e é justamente porque teve um, a galera tem um desempenho absurdo, assim, fenomenal, eu nunca tinha visto nada parecido, tem literalmente dezenas de alunos lá fazendo mais de 10 mil por mês, e alguns já batendo 40, 50, somado no ano mais de 100 mil, né? Eu tô muito impressionado mesmo, então acho que vai ser uma parada que quem entrar vai entender o que é isso, né? Se tiver aqui o link, vocês podem entrar, se inscrever, eu acho que eu vou fazer as inscrições por um dia, talvez, vai ter algum link de captura para o evento, caso tenha até gente. Se não tiver paciência, entra para o MT Estuda, se não quiser entrar em nada, também não entra, mas, pô, aprende algo com o Marcelo com essa entrevista, eu acho que, e para mim o principal foi entender, né, que tudo tem um aprendizado, a principal lição dessa entrevista é tudo te dar um aprendizado, sejam os momentos bons ou ruins, eles vão dar lições para vocês. Marcelo, quero deixar a última palavrinha aí para o pessoal, para a gente encerrar? É, só para falar para o pessoal aí que quando tu tem um objetivo, quando tu quer alguma coisa, vai ter obstáculos sempre, não existe nada que não vai ter obstáculos, e hoje esse obstáculo é o bloqueio de conta ou a falta de dinheiro, eu já passei por isso, por tudo isso eu já passei, e estou aqui, e vou conseguir, por quê? A mentalidade tem que ser para frente, não pode, ah, não, não deu certo, ah, vou desistir, vou começar, não, é seguir, segue os passos, pode demorar, pode demorar, mas tu vai conseguir, porque tu está te dedicando, e isso é o mais importante, então as pessoas falam, como tu falou, né, Tiago, tentar, não, não tenta, quem tenta não consegue, isso já diz o Pablo Marçal, quem tenta não consegue, então faz, faz acontecer, o que que é? Aprender a fazer uma campanha no Google Ads, colocar a campanha no ar, e esperar o resultado dela, é simples, gente, isso aí tudo o Tiago vai ensinar a vocês no treinamento, ah, quero que todos que assistam aí, curtam, ah, esse vídeo, e, obrigado por me chamar no canal, Tiago, e pode contar comigo o que tu quiser aí. Beleza, então, eu vou deixar o Instagram do Marcelo aqui embaixo, se eu lembrar, depois pedir para o editor deixar aqui embaixo também, aqui marcado, na tela, quem ainda não deu like, a gente deu um likezinho no vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, eu trago estratégias com frequência aqui, algumas pessoas acham que é só para fazer views, e, enfim, mas o ponto aqui, que eu acho que vocês devem entender, é, aproveita o conhecimento aqui no YouTube, tem muito conhecimento de extrema qualidade, que a galera não aproveita, aproveita, enquanto esse conhecimento está aberto, tá, e eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais, e tchau, 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 Tiago, valeu.